Seja que você seja feliz Encontre tudo que eu não pude dar Alguém que possa fazer tudo que eu não vi E saiba o jeito certo te amar Pra me valer Você e eu E bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente Sua estrada por aí Desse que eu me vire por aqui A vida continua Tu vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Pra mim saber Você e eu Foi bom A vida continua Tu vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Você seguir em frente Sua estrada por aí E desse que eu me vi por aqui E a vida continua Tu vai com Deus Eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Um dia encontrar Meu grande amor Gravando tudo Ao vivo Eu sei Que foi o amor Que foi o amor que fez Você me amar Eu sei Eu sei E esse amor Vai fazer você voltar Espere E a saudade Vai bater no coração E quando É lá bater Vai sentir Que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência A esperança Dos bons ventos Te sopra Lembrar de mim Saber Que ainda existo E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência A esperança Dos bons tempos Te toca Lembrar de mim Saber Que ainda existo Eu sei Que foi o amor Que fez você Me amar Eu sei E esse amor Vai fazer você voltar Me espera E a saudade Vai bater no coração E quando É lá bater Vai sentir Que estou te amando E agora Estou sozinho Estou sozinho Reclamando Sua ausência A esperança Dos bons tempos Te toca Lembrar de mim E saber Que ainda existo Bora mais sucesso Porra Quando é que você vai criar show Quase um mês Quase um mês E terminou Com mim Já está com outro Já está com outro Você sabe Que não vai durar Na primeira briga Você vai ligar Chorando Chorando arrependida Pra voltar Pra minha filha Porque só quem te suporta Sou eu Só quem te aguenta Sou eu Quando você Fica nervosa Seu chá de camomina Sou eu Sou eu Que te aquece no frio Sou eu Que preenche o vazio Sou eu Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Que te acalma na cama Sou eu Sou eu Porque só quem te suporta Sou eu Sou eu Só quem te aguenta Sou eu Quando você Quando você Fica nervosa Seu chá de camomina Sou eu Sou eu O cara que te ama Sou eu Vou mais enganar Vou mais enganar Que eu vou nascer Você nunca traiu Nossa paixão Mas eu traí Eu pisei Eu pisei na porta Eu passei Eu saí com outra Eu transei E te escondi Não estava ficando Me apaixonei Me apaixonei Por um Como bandido Sabe aquela tua Grande amiga Mas sou só um momento De ilusão Loucura Desespero Descissão Perdão Mas rumo Ela é sua amiga Sou apenas Carne Sou Ela guia Em doido E me encanta Não resisti A solução Já te contei Toda a verdade Da história Você decide Se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Uma chance Pra se defender Eu vou dizer Que amarei Só por você Enquanto aquela Sua amiga Mande ela Embora De a minha Te enganou Segou meus sonhos Seduziu Meu coração Já te contei Toda a verdade Da história Você decide Se eu fico Ou vou embora Mas se o réu tiver Uma chance Eu vou dizer Que amarei Eu sou por você Eu vou dizer Que amarei Eu sou por você Eu vou dizer Que amarei Bora gravar mais uma Porrazão Top mil Ao vivo Doce estou te ligando Amor neste momento Mas me fazia far Me escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa Sei que estou Quebrando Nosso juramento Sei que existe Outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Estou morrendo 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 por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Me dá Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a mim Opa, meu amor Sem os seus carinhos Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito E dá Devolva minhas fantasias Meu sonhos de viver a mim Opa, meu amor Sem o teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Opa, meu amor Opa, meu amor Estou morrendo por dentro Opa, meu amor Opa, meu amor Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou novo, esse coração E quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou novo, esse coração E quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E o quê? Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Bora pro rosão top mil Gravando mais uma Que é sucesso Ô menina que bicho te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxu Ô menina que bicho te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxu Já estuda medicina E sabe o completo Assumado um ensaio Já estuda medicina Fiz a bi completo Assumado um ensaio Foi uma cobra Que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxu Foi uma cobra Que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxu E foi uma cobra Que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxu O veneno fez efeito, só a barriga enxu Já estuda medicina Fiz a bi completo O veneno fez efeito, só a barriga enxu Já estuda medicina Fiz a bi completo Assumado um ensaio O veneno fez efeito, só a barriga enxu Foi uma cobra Que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxu Foi uma cobra Que te pegou O veneno fez efeito, só a barriga enxu 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 E você longe de mim E isso eu não aceito mais E eu aqui tão perto E pra você como se fosse um objeto E você não olha, não toca E não fala nada É surreal viver assim E sem dizer nada por nós dois vou decidir Acabar com tudo é o que eu prefiro Pode ir embora sem pensar em mim Não se preocupe como vou ficar aqui Pra você sou como nada mesmo Vou levar minha vida sem preocupação Vai ficar tudo bem com você ou não Afinal do que adianta insistir Se um não corresponde o outro É paixão demais E eu aqui tão perto Pra você como se fosse um objeto Que você não olha, não toca e não fala nada É surreal viver assim E sem dizer nada por nós dois vou decidir Acabar com tudo é o que eu prefiro Pode ir embora sem pensar em mim Não se preocupe como vou ficar aqui Pra você sou como nada mesmo Vou levar minha vida sem preocupação Vai ficar tudo bem com você ou não E afinal do que adianta insistir Se um não corresponde o outro Afinal do que adianta insistir Se um não corresponde o outro Chama no piseiro O rosão top mil ao vivo O cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando E você não dá as caras Você dá pausa e eu pedi um bem Eu te respeito faz mais de um mês E a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pro procuro aqui que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar O que que eu digo pro meu pai Não vai ter lorinha mais O que que eu vou falar Pra minha mãe O que que eu digo pro meu pai Que a lorinha não vai ser lorinha mais O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá me esbilhotando Você não dá as caras Você dá pausa e eu pedi um bem Eu te respeito faz mais de um mês E a casa tá sem graça Olha que barra cê me fez passar Pro procuro aqui que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que que eu vou falar O que que eu vou falar Pra minha mãe O que que eu digo pro meu pai Não vai ter lorinha mais O que que eu vou falar Pra minha mãe O que que eu digo pro meu pai Que a lorinha não vai ser lorinha mais Ô lorinha O que que eu digo pro meu pai Pra minha mãe Porque eu vou falar